não se trata de tirar dinheiro para botar emendas parlamentares, se trata de investir na infraestrutura do nosso país mas nós estamos com a pandemia aí tirou dinheiro da saúde, em plena pandemia nós temos muito, a culpa é da falta de estrutura que nós temos no país nós vamos entrar num colapso de oxigênio no nosso país, porque nós não temos estrutura no nosso país para fazer a distribuição do oxigênio no nosso país o nosso país tem um colapso e esse investir como nunca na infraestrutura através do ministro Tassiso isso é fundamental para o desenvolvimento, para a nossa retomada econômica no futuro, nós vamos precisar de infraestrutura mas tirando verbas da saúde foi realmente a melhor opção? é a solução que nós encontramos para fazer os investimentos necessários no nosso país agora, e senador claro, o senhor está se mostrando a favor do isolamento social elogiou o ministro o novo ministro da saúde por ele já ter incentivado o uso de máscaras como é recomendado realmente pelos médicos pelos especialistas agora, na própria reunião na Alvorada para a formação desse comitê o Bolsonaro criticou medidas de isolamento social criticou os governadores não foi tão unido assim quanto se quis mostrar o senhor acredita mesmo que o Bolsonaro vai mudar de postura? de atitude? eu acredito que já mudou muito já mudou muito já está defendendo o uso da máscara a questão da vacina ele tem focado totalmente para nós imunizarmos a nossa população nós vamos chegar agora fruto dessa prioridade a um milhão de vacinados por dia se Deus quiser agora mês de abril semana passada já conseguimos 800 mil num dia então são uma série de situações que o presidente Bolsonaro eu acho que ele está com essa visão ele tem algumas teorias de respeito a fechamento de comércio que eu particularmente algumas eu concordo outras eu discordo então são situações que nós estamos a apoiar tudo 100% que o presidente diz não as coisas que nós não concordamos nós temos criticado temos tentado corrigir os números mas eu tenho certeza que o presidente Bolsonaro mudou a sua visão em determinadas coisas mudou de forma muito positiva debaixo dessa pandemia o senhor pode enumerar o que o senhor concorda e o que o senhor não concorda? olha eu uso da máscara a questão do isolamento social eu acho que isso é fundamental eu concordo com algumas situações que fechar o comércio não está no comércio está no as pessoas quando entram dentro da loja elas tem toda a proteção uso de máscara álcool gel o problema é quando a logística para levar o funcionário para o transporte público lotado os metrôs lotados então esse é que é o grande problema que nós viemos para o país nós temos que equacionar isso com muita logística com um pouco de inteligência questão de horários mas nós não podemos fechar como um todo então hoje nós na história uma coisa que eu concordei quando na história desse país se houve um auxílio emergencial naquele volume que melhorou a qualidade de vida de tanta gente naquele momento que elas estavam prezando o auxílio como nunca foi feito auxílio para os estados e municípios que muitos não utilizaram isso para dar proteção às pessoas e sim para ajeitar suas contas públicas então nós tivemos muitos aceitos qual